E, I want, ela transporta essa droga pra casa e um, dois, três, yeah E um, dois, três, eu já tenho esses plaquetes, yeah E quando a polícia me enquadra eu digo que eu não sei, é de vez Querem meus irmãos, mas não tenho plaquetes e nem antecedentes Uou, uou, agora quero ser quem eu sou Com as cartas na mesa o jogo virou, eu me sinto dentro do Yu-Gi-Oh Uou, uou, enterro eles como Lebron Repero o beat como Sazon, o azul dessa nota é o meu tom Posso acabar com sua vida, não tinha nada luta Você até saber que você é um otário racista Uou, uou, fica ligado só quando passeio, se eu tiver na pista Uou, meus amigos vão te pisar, te deixando em mim Eles vão te fazer santa, te deixar em desespero Quando você não era válida, achou que não é só um otário Eu sei que não é só dividir com todos meus parceiros Eu sei que não é só dividir com todos meus parceiros Eu sei que não é só dividir com todos meus parceiros Eu sei que não é só dividir com todos meus parceiros Eu sei que eles só falam, então foda-se a inveja Eu já tenho minha baby, então foda-se elas Realizo desejos, foda-se as esferas Só pago a vista, foda-se as parcelas Eu sei que não é só dividir com todos meus parceiros Eu sei que não é só dividir com todos meus parceiros Nós somos passarinhos, mas eu já me cansei de voar Pra me juntar com ela e construir um guia E ela é no mesmo caminho, o que ela quer eu sempre adfinho Sei que ela quer tapar na bunda, ela me pede isso Quando quer carinho, quer carinho Tapar nessa bunda, eu tenho vontade de cair Querem me ver em uma penitenciária Eles querem me colocar um sentença Quando eu paro pra assistir minha vivência Vejo que é um filme de sobrevivência Querem me ver em uma penitenciária Agora quer tirar foto, porque sabe que da mente É que eu tô no faco, o policial tem o faco Porque se eu pulo no bloco, certo que eu como só filho De segunda a segunda, não, não, não me pergunto Eu vi lança as notas, grana, vai, caralho Fiquei fazer isso trabalhando, não foi parar de inveja nos outros Não para com isso um pouco, eu já disse eu não sou criminoso Mas eu corro sempre que eu escuto ele Vamos fazer uma cena lá em casa Porque desse filme eu escrevi Não sei o que eu tenho igual, então vou ligar Amorando pra me vir no carro Porque eu não sabia o que era safado Como que melhor do que me ia namorar Desce só, só desce Não sei o que eu tenho igual, mas eu não sei o que eu tenho igual Agora é difícil se eu tiver com ela Porque eu sei que ela nunca vai embora Essa bunda sobe, desce, desce Sobe mais um pouco e ela me controla Ela insiste Lembro quando ela me disse Matas na minha mão Peixe, nada fora o pau Peixe, tudo que eu fiz Porém, foram doentes Vai sair hein, vai sair hein, roteiro pronto Essa daí tá demais Essa tá demais É até em prévia dessa né Se ela pensa que me engana Ela se enganou Essa barbita pensando que eu sou quem Meu coração já foi quebrado mais de mil vezes Por isso eu não confio mais em ninguém Se ela pensa que me engana Ela se enganou Essa barbita pensando que eu sou quem